Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. Estão abertas as inscrições para o curso técnico em petróleo e gás 2024. A formação técnica da UFPR tem duração de três anos e é o único curso da Universidade integrado ao ensino médio. O processo seletivo oferta 30 vagas destinadas aos estudantes que já concluíram ou estão concluindo o nono ano do ensino fundamental e tenham no máximo 19 anos completos. Essas vagas serão distribuídas através da Lei de Cotas, sendo metade para estudantes de escola pública e metade para ampla concorrência. A seleção será feita através de uma prova com 20 questões objetivas e uma discursiva, que será realizada no dia 2 de novembro, a partir das 2 horas da tarde. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, às 17 horas, pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR. O link do site está na tela e você também pode acessar pelo QR Code. A ciência pode ser divertida? Pensando nisso, o pessoal dos projetos de extensão Criança e Ciência e Meninas e Mulheres nas Ciências está lançando o livro digital As Cientistas Superpoderosas, que conta a jornada de três cientistas brasileiras nas áreas de exatas. Repleto de ilustrações, o livro busca mostrar para as crianças, por meio de exemplos, que é possível ser cientista no Brasil. Além de serem reais, as histórias foram escolhidas também por falarem do impacto dessas pesquisadoras nas áreas de Física, Química e Matemática. Para conferir esse trabalho maravilhoso e mostrar para as crianças que você conhece, é só acessar o link do QR Code e baixar o livro. A UFPR é a 11ª universidade que mais produz ciência na América Latina. De acordo com o CWTS Ranking, a nossa instituição ainda conquistou a 9ª posição entre as universidades do Brasil e a 6ª posição entre as federais do país, além de ser a 1ª do Paraná. Foram contabilizadas 3.307 publicações de impacto acadêmico produzidas na nossa universidade entre 2018 e 2023. Vale destacar que o ranking também mostrou que das 10 universidades mais importantes da América Latina, 8 são brasileiras e todas públicas. Parabenizamos todos os pesquisadores e pesquisadoras da UFPR e do Brasil. É com muito sentimento e brasilidade que o Som e Prosa apresenta Preto Martins. O cantor e compositor paranaense mostra um pouco do seu trabalho que segue influências de diversas sonoridades como o Afrobeat e a música índia. Para mergulhar nas nuances de Preto Martins, confira o Som e Prosa no nosso canal do YouTube. O boletim desta semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho